Música O FMS 2024 As avenidas Ceará, chamada C, e Bahia, B, tem suas coordenadas dadas pelas retas C 3Y-2X-15 igual a 0 B, 4X 4X-6Y-5 igual a 0 Sobre essas avenidas, é correto afirmar que são Letra A Concorrentes e de coisinhas angulares a 3 meios e 2 terços Concorrentes E de coisinhas angulares iguais a 2 terços Coincidentes e de coisinhas angulares iguais a 2 terços Aqui a letra B você nem precisa resolver para tirar, por quê? Se as duas tem o mesmo coisinha angular Cadê? Se as duas tem o mesmo coisinha angular Concorrentes? Não, aí pode ser, porque elas podem ser coincidentes e elas serão concorrentes em infinitos pontos Não vou entrar nessa bola dividida filosófica aí Porque para ser concorrente tem que ter um ponto intersecção Eu não sei se na definição formal e se existe a definição formal tem que ser apenas um ponto Ou se infinitos pontos ainda se diz que é concorrente Porque quando elas são coincidentes, que é o caso aí mesmo com o sentido angular Elas têm infinitos pontos coincidentes Ela ainda pode ser concorrente? Ao meu ver, sim Mas eu terei que consultar aí algum livro que seja mais oficial que os outros Enfim, não vou entrar nisso, até porque eu não vou precisar para resolver Eu ia cancelar logo a B, mas vou deixar quieto Tem o mesmo coisinha angular, né? Então elas são coincidentes Mas acho que elas também são concorrentes em infinitos pontos Coincidentes e coisinhas angulares iguais a 3 meios Paralelas e coisinhas iguais a 3 meios Pode ser paralelas se é o mesmo coisinha angular Paralelas de coisinhas angulares iguais a 2 terços Ou seja, tudo gira em torno do coisinha angular das retas Só isso eu preciso saber Só de olhar o coisinha angular eu já sei se elas são concorrentes paralelas ou coincidentes Então o que eu vou fazer? Eu vou converter nesse formato que eu falei na questão 2 Que é esse formato aqui, ó Ax mais By mais C igual a 0 Que é esse formato que ele apresentou É um formato bem comum de apresentar aqui Inclusive no primeiro ele fez o By, colocou o By na frente Mas tudo bem Esse é um formato de se escrever equação de uma reta Isso aqui ainda é uma equação de uma reta E eu vou converter para esse formato aqui, ó Ax mais B Cuidado! Esse A não é o mesmo que esse A Vou colocar aqui bem enfaticamente Diferente Eles não são o mesmo Só foi uma coincidência da letra que acaba se usando nos dois Eu podia usar aqui MX mais N para não confundir Mas ainda fica essa pergunta no ar Então tá aí Esse A não é o coeficiente angular da reta Esse A é o coeficiente angular da reta Então eu vou converter esse formato para esse E o que aparecer multiplicando o X Já é o coeficiente angular que eu vou usar para deduzir qual é a solução Perfeito! Como que eu transformo esse formato para esse? Isolo o Y Acabou! Então eu vou pegar a reta C Que é a reta da Avenida Ceará E vou isolar o Y Ele é 3Y Menos 2X Mais 15 Igual a zero Tá certo? Aí eu fico com 3Y Passa para lá o menos 2X fica mais 2X O mais 15 fica menos 15 E agora eu passo 3 dividindo Cuidado! Tem que dividir termo a termo Então vai ficar 2 terços de X Ou 2X sobre 3 Aqui assim já fica o Azinho bem separadinho Menos 15 sobre 3 também Eu dividi o 2X sobre 3 e o 15 sobre 3 Que vai dar 5 Então a gente já vê que o coeficiente angular da reta C É 2 terços Tá? O que já elimina a letra A Com o corrente angular igual a 3 meios Ah! 3 meios e 2 terços Pode ser Aqui fala que dos dois é 2 terços Coincidentes iguais a 3 meios Aqui você podia cortar Fala que as duas eram 3 meios Paralelas igual a 3 meios Também pode cortar essa Porque já viu que uma é 2 terços Pode ser uma das outras 3 Vamos fazer agora a da Avenida Bahia B A equação do mesmo é Bahia É 4X Menos 6Y Menos 5 Menos 5 igual a 0 Jogo 6Y pra lá Fica mais 6Y E desse lado fica 4X Menos 5 Professor, por que você não escreveu 4X menos 5 igual a 6Y? Porque eu já deixo Porque 4X menos 5 igual a 6Y É a mesma coisa que escrever 4Y igual a 4X menos 5 E aqui o Y já fica à esquerda Isso é tática Começa a pensar assim que já ganha uma linha E vai ganhando tempo na prova E agora eu passo 6 dividindo Então vai ficar 4 sextos de X Ou 4X sobre 6 Menos 5 sobre 6 Dá pra simplificar aqui Por 2 fica 2 Por 2 fica 3 Então a equação da reta Nesse formato aqui Que fica mais claro Pra ver quem é o coeficiente angular É 2 terços de X Menos 5 sextos Então O coeficiente angular das duas É isso mesmo? Procede, diretor Deixa eu ver o que eu fiz aqui É 2 terços Como elas não têm O mesmo coeficiente linear Parece que o B é diferente Elas não são coincidentes Elas são o que? Paralelas Como elas têm O mesmo coeficiente angular Você pode dizer que elas são paralelas Paralelas Mas Não coincidentes Para ser coincidente Você tem que ser a mesma reta Tem o mesmo coeficiente angular E linear O A e o B Então são paralelas Mas não coincidentes Concorrentes E de coincidentes angulares Iguais a 3 meios e 2 terços Não as duas São 2 terços Concorrentes E de coincidentes angulares Iguais a 2 terços Não Porque elas não encostam Não tem uma coincidentes angular Então elas são retas Que nunca se encostam Elas não são concorrentes Elas são paralelas E de coincidentes angulares Iguais a 2 terços Perfeito O gabarito É de elefante O que é 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 Tchau.